Hoje eu vou falar sobre os 5 melhores aplicativos para você aprender inglês grátis, na minha opinião. What's up, learners? Junior Silveira aqui. E eu quero que você pegue o seu celular e baixe esses aplicativos que eu vou sugerir aqui para vocês para que o seu inglês fique melhor, fique mais bonito, para que ajude nos seus estudos. Lembrando que eu tenho a opinião de que somente estudar com aplicativos não resolve 100% do seu problema. É importante que você tenha em paralelo um curso, faça um curso de inglês, tenha um professor, alguma outra metodologia que você estude, que você pratique. Os aplicativos e outras ferramentas estão aí para te ajudar, para somar o seu aprendizado. É apenas uma parte de várias outras que você tem que fazer para conquistar a fluência e melhorar o seu inglês. Bom, então, dito isso, vamos para o primeiro aplicativo aqui. Você vai anotar e baixar. O primeiro deles é o BBC Learning English. Eu vou gravar a tela do meu celular aqui e vocês vão acompanhando enquanto eu vou passando aqui na tela. Aqui você tem acesso a vários vídeos com vários assuntos diferentes. É legal falar que eles exploram o inglês britânico, né? Então, se você gosta desse tipo de inglês, é bom para você. Mas quem gosta do inglês americano e estuda esse inglês americano igual a nós aqui, também vai se beneficiar muito disso. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, Everyday English. Esse aqui tem dois minutinhos, né? Então, é uma lição que você pratica o Listening. E você vê aqui que tem o nível, né? Intermediate. Intermediate. The English We Speak Intermediate. Vamos ver aqui o outro vídeo. Então, você pode ouvir. Tem aqui as legendas. Uma conversa, né? Tem o transcript aqui também, ó. Você consegue ler tudo o que os personagens estão falando. Então, isso é muito bacana porque é estudo de textos com áudio, que eu acho que é extremamente útil porque você consegue praticar o seu Listening, o seu Reading, né? A sua leitura e comparar a pronúncia do que você ouviu com o que você está lendo. Então, pratica aí várias habilidades. Vamos pegar aqui um outro. Ó, tem esse daqui, ó. Mermaids, de sereias. Vamos ver. Ó, isso aqui também. Tem o áudio para você ouvir, né? Praticar o Listening. Tem o transcript, normal, né? Aí tem o quiz, para você praticar sobre o assunto que você estava ouvindo. A gente começa aqui, ó. Which word describes a creature that... Nossa, she's in the show. Both on land and water. Some kind of frogman? Amphibious. Então, acertei aqui, ó. Tá correto. E aí você vai pulando para as próximas perguntas, né? Aí eu vou chutar qualquer uma aqui, ó. Wrong. Errei. Puts. Viu. All the sirens. Correto, né? Vou chutando. Vamos ver quantas que eu vou acertar. São quatro de seis. Easy. Errei. Mais uma aqui. Correto. Ótimo. Vamos para a última. Português. Errei. E aí eu tenho o resultado, né? My score. Three. De seis, né? I got three. Impressive. Try again and see if you can be perfect and then I can play it again. Lembrando que não são todos os textos com áudios, né? Que tem esse quiz. Mas, mesmo que não tenha o quiz, você consegue treinar, né? O listening, o reading. Então, o BBC English é um ótimo app for you. O segundo que eu gosto bastante é um chamado Cake. Cake eu vou colocar na tela aqui pra vocês. É um aplicativo com vídeos que você pode treinar o seu listening e o seu reading também. Vou pegar aqui um vídeo de essa menininha aqui. E aí você lê a legenda ao mesmo tempo que ouve e tem a tradução embaixo, ó. Tem a tradução como vocês podem ver. E tem uma chavinha aqui de drill. Pressione e segure pra ver a legenda, ó. Se eu soltar? Então, é uma excelente maneira de você se colocar à prova. Você só pressiona se você quer ver a legenda. Então, assim, beleza. Eu vou tentar entender agora sem legenda. Então, aí você escuta... Eu acho que eu entendi. Vamos conferir se eu entendi. Aí você pressiona pra ver a legenda e ver a tradução ao mesmo tempo. Dá pra você salvar. Você salva na aba de revisão, que aí você abre a aba de revisão. E tem ali uma sequência, né, de frases, partes dos vídeos que você salvou. E ouvir o que você salvou. E a tradução também. Tem um Think Fest aqui, hein. Mesmo esquema. Eu posso apertar. Você percebe que tem umas palavras sublinhadas. Também me dá um pequeno dicionário, né, dos significados dessas palavras. Então, tudo que tá sublinhado aqui, eu consigo ver. E lembrando que eu posso fazer o drill. Apertar e segurar. E salvar a frase. Na minha aba de favoritos. E depois voltar pra conferir mais tarde, né. Excelente aplicativo, o Cake. Esse próximo aplicativo é muito bacana. Eu já passei aqui no canal outra vez. Eu já fiz um vídeo falando sobre ele. Que é o aplicativo Kindle. Kindle foi muito conhecido. Ficou muito conhecido por ser aquele aparelho que você lê livros, né. Livros digitais. Mas ele também virou um aplicativo. E você pode baixar nesse aplicativo. Samples. O que são samples? Amostras grátis de livros. Você pode baixar aí dois, três capítulos e ler. Se você gostar, aí você compra. Mas é gratuito a princípio. Eu aqui baixei vários samples. Bacana aqui, ó. Getting more of what you want. E aí você lê. Ó. Lê, 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 lê. Tudo em inglês. E aí eu... Ah, deixa eu ver essa palavra aqui. Negotiation. Vou clicar nela aqui, ó. Quando eu aperto e seguro a palavra, aparece uma definição aqui embaixo, ó. Do dicionário. Como vocês podem ver, aí tem um dicionário embaixo. Só que você tem que baixar esse dicionário através do Kindle mesmo. Quando você faz o login aí, você é novo na conta. Aperta e segura a palavra e vai aparecer um campo pra você fazer o download desse dicionário dentro do Kindle. Gratuito também, rapidinho, você baixa. E eu posso colocar cores diferentes nessa palavra, ó. Amarelo, ó. E eu posso fazer anotações. Salvo. E fica esse azulzinho em cima, ó. Como se fosse um símbolo de documento, tá vendo? E aí eu posso voltar depois e ver... Oh, eu já sabia essa palavra. Eu já mexi nessa palavra antes, né? E o que eu posso fazer com ela também, ó. Quote. Quote é como se fosse uma frase de alguém famoso que usou essas palavras que você tá procurando, né? Então, aqui tem uma frase da Margaret. Margaret Neal Thomas. Sei lá, frase de alguém aqui. E tem vários outros samples, amostras grátis pra você baixar e ler. Excelente aplicativo pra você praticar o seu reading. Esse quarto aplicativo aqui é muito famoso. Todo mundo aí já ouviu falar pelo menos uma vez, ou tem aí no seu próprio celular, mas não custa nada você relembrar, né, da importância e da praticidade que tem o Duolingo. Duolingo, muito bem. Coloquei aqui no nível 1, né, a introdução, explicação. Ele dá boas-vindas pra você. Ele tem uma pequena aula com... You are from Brazil. Audios, né, com áudios. E também... Opa, explicação não. Começar a lição. E aí você vai estudando com os exercícios que vão progredindo, né, o seu nível de dificuldade à medida que você vai avançando. Então, olha, qual é essa imagem do Brasil? Brasil. Ele pronuncia, né, Brasil. Muito bem, tô indo muito bem. A girl from Brazil. Enfim, começa bem assim, facinho. Você pode achar meio bobinho, mas conforme ele vai evoluindo, como eu falei, aí vai ficando casca grossa. Aí a brilhagem não é tão total assim. Então, Duolingo, pra você aprender inglês ou outros idiomas, tem outros mais aqui, é uma excelente opção pra você baixar também. Eu já falei muito do Word Reference aqui, que é um dicionário online, que eu uso bastante. Mas, além de ser um dicionário online, ele também pode te ajudar a aprender inglês. Por quê? Eu tô nele aqui agora. Porque você pode ver exemplos de palavras, aliás, de frases, com aquela palavra que você buscou e também praticar o seu listening ouvindo-as em tipos de inglês diferentes. Então, vamos jogar aqui uma palavra, sei lá, attempt. Vamos ver aqui o dicionário. E eu consigo ouvir ela em inglês americano, US. Attempt. Tenho também a opção de ouvir em inglês britânico, UK. Attempt. Attempt. Mais bonitinho, né? O inglês irlandês. Attempt. Não muda muita coisa. Mas, além de ouvir, eu tenho exemplos aqui de frases, ó. Então, ó. I will attempt to talk to him on Monday. Tentarei conversar com ele na segunda-feira. Então, é bacana, porque você consegue treinar aquela palavra que você tava buscando em um contexto. E eu sempre falo, né, que inglês não é palavra por palavra. E sim, contexto. Se estuda inglês por contexto. Porque uma palavra pode ter vários significados. E você vai aprender essas palavras de acordo com o contexto, os significados que você estiver estudando aí. E tem outras definições de attempt, né? Que pode ser um verbo. Olha lá. Pode ser esforço, né? Substantivo. E várias outras. Agora, se você colocar get, por exemplo, ó. Você pode ouvir, né? Get. Muito bem. E olha só quantas traduções tem de get. Quantas definições, aliás. É um monte. Isso aqui é quase que infinito. Então, é uma palavra... Não, é um aplicativo muito legal pra curiosos, como eu. E também, pra você que quer exemplos de contextos, né? De frases, usar o Word Reference. Baixe também. Qual desses aplicativos você já tinha no seu celular? Qual desses que você não conhecia? Interage comigo, deixa aqui embaixo. Não se esquece de me seguir lá no Instagram. Eu posto várias aulas de inglês, dicas, todos os dias. E eu também peço que você me siga neste canal aqui. Se inscreva, deixa o like pra ficar feliz. E compartilha essa mensagem da brilhagem com seus amigos. Separei mais dois vídeos aqui, muito bacanas assim. Pra você assistir. Vai na minha que você brilha, pode clicar. A brilhagem será total. Eu sou o Júnior Silveira. And that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se de todos vocês. See you around. Bye.